Olá, seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Alexandre Machado e você está no nosso canal Alex Tutoriais. Hoje eu estou fazendo aqui, você vai acompanhar o nosso vídeo aqui em Teresina, aqui no Piauí. Hoje estamos fazendo a Avenida João Vinte e Três à noite, hoje é um domingo, dia nove de outubro. Estamos sentindo João Vinte e Três, saindo aqui do lado da Havan e vou até a igreja São Benedito, que fica no centro da cidade, ali perto do Carnac. Vou retornar novamente pela João Vinte e Três, vou passar pelo Circo Militar, vou passar pelo Cemitério São José e vamos até a ladeira do Uruguai. Da ladeira do Uruguai, vou descer até a entrada do Disseu. Vamos lá com a gente, acompanha nossos vídeos, curta, comente se está gostando desse tipo de conteúdo. Na medida do possível, vou falando aqui, os locais que a gente está andando. Pois vamos lá, pega carona aí. Aqui eu estou em frente ao Cemitério São José, vou fazer aqui o balão do São Cristóvão. Mas é isso aí, tem vários vídeos no nosso canal, tem vídeo diferente. Como eu já falei aí, para quem não acompanha o nosso canal, é um canal bem variado. Mas estamos juntos, vamos lá para esse vídeo. E passando um pedaço, se inscreve, deixa aquele like aí que ajuda bastante. Estamos aqui chegando próximo a Homero Castelo Branco. Estou indo pela pista de cima. E estamos andando por Teresina, cidade muito bonita. O clima hoje está agradável na nossa cidade. Deu um serenozinho. Tentou dar uma chuva ontem, hoje aqui também. Então, eu estou achando um tempo bem agradável aqui para Teresina. Você que é Teresina, está viajando aí, mora fora. Mata um pouco da sua saudade vendo aí nossos vídeos. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau